Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estou aqui para fazer mais uma loucura, loucura, loucura Eu acabei de comprar 300 dólares pra participar de jackpot de um site O que é jackpot? Jackpot, todo mundo coloca suas skins lá dentro, e aí, gira uma roleta Com quem a foto parar é o vencedor Se o cara colocou 2 dólares e o cara colocou 98 dólares, um cara tem 98% de chance de ganhar, o outro cara tem 2% de chance de ganhar Se o cara perder pro cara com 2%, o cara de 2% teve uma sorte absurda E é basicamente assim que funciona Como vocês podem ver aqui, acabou de estartar um pote, tem um rapaz com 74% de chance Ele quase perdeu, ele quase perdeu, ele quase perdeu pro cara com 17% Eu acabei de vir aqui na Kinguin, comprei 3 gift cards de 100 dólares, que dá mais ou menos 82 euros cada gift card E vou depositar agora lá no CSGO Fest Se você quiser entrar no CSGO Fest, o link do site tá no comentário fixado Se for a sua primeira vez no site, você entrar pelo meu link, você ganha 70 centavos totalmente de graça 70 centavos de dólar, que dá quase 5 reais, irmão Que graça pra ver quanto o site é Se você gostar, você coloca o seu dinheiro Lembrando que não coloque nunca um dinheiro que você não possa perder Que ao mesmo tempo que você pode chegar aqui e colocar 20 dólares e ganhar um pote de 1000 dólares Você pode colocar 20 dólares, que é 100 reais, e perder esses 20 dólares Porque a chance do cara ganhar é muito maior que você ganhar, entendeu? Inclusive, olha só, tá tendo um giveaway agora aqui de uma caixinha de 65 centavos Quem ganhou foi esse cara aqui Isso daqui é aberto pra todo mundo Todo mundo que estiver no site, ganha Você só tem que clicar aqui em Participate Tá bom, tá participando Então se você é um usuário do site e gosta de ficar aqui Você vem, entra a cada 6 horas, tenta participar e boa Então vamos depositar aqui agora Eu paguei, tá galera? É meu dinheiro É porque eu gosto Eu gosto muito desse jackpot Eu amo Já entrou 100 Vai entrar os outros 200 daqui a pouquinho E já vou depositar mais 100 Que vai ficar 300 dólares na conta Pode ser que dê erro aqui Porque eu tô indo rápido demais, tá ligado? Se por um acaso você comprar vários gift cards e der esse erro aqui Só você ficar tentando várias vezes aqui Uma hora vai dar o bom Enquanto tá dando esse erro Vamos vir aqui no jackpot já Vamos comprar uma esquinha aqui, sei lá De 20 dólares Confirmar E vou colocar esses meus 20 dólares aqui no pote Mano, os potes hoje estão grandes E olha só isso aqui, mano Esse cara ganhou 250 dólares com 1% de chance Ou seja, ele colocou tipo 2,50 e ganhou 250 dólares Cês tão ligado o quão é absurdo isso? O cara colocou tipo 15 reais, sei lá E ganhou 1.500, irmão Vamos ver se eu vou ganhar aqui e perdi Quem ganhou foi o Toback Com 30% Ele colocou 50 dólares e levou 165 Deixa eu ver se agora já dá pra eu dar o refill aqui Tá na mão, papito Tá na mão Deu erro Mas agora deu certo E aqui no site não tem só esse modo de jogo, tá galera? Tem também o Fast Como é que funciona esse Fast Game? Ele é tipo o Classic Porém, só entram 3 pessoas no pote Essas 3 pessoas batalham entre elas E quem tiver 2 das 3 fotos aqui, ganha Só que é limitado, tá ligado? De 1 a 10 dólares De 3 a 10 itens Pra você entrar num pote desse, por exemplo Você tem que colocar tipo 3 itens de 2 dólares Placebet e colocar, por exemplo, isso aqui aqui Vou entrar, minha fotinha vai aparecer aqui Daqui a pouco a gente volta pra ver se a gente ganhou ou perdeu Tem também o modo Double Que é aquela roleta vermelho, verde e preto Tem também o X50 Que é aquela roleta com 50 cores A maioria é azul Que multiplica o seu dinheiro por 2 Boa parte vermelho Que multiplica o seu dinheiro por 3 Tem alguns muito poucos verdes Que multiplica o seu dinheiro por 5 E tem um dourado Que multiplica o seu dinheiro por 50 E como vocês podem ver aqui Nas últimas 50 vezes Vieram 3 dourados Se você apostou 1 dólar Nessas 50 vezes Você perdeu 47 vezes Porém, você ganhou 150 dólares Ou seja, um profite Eita, ganhei! Ganhei, ó Apareceu duas fotos minha E uma do cara Levei aqui 6 dólares pra casa Tá bom, tá bom Mas vamos focar aqui no Classic Que é ele que a gente quer, velho O Classic é que a gente quer Vou pegar várias skins aqui De mais ou menos Uns 40 dolinhos Pra gente brincar Vamos ficar brincando com uns 40 E tá Minha meta É tentar ganhar um pote Pelo menos Porque sendo bem sincero Eu piro em ganhar as coisas aqui, irmão Vamos lá Vou colocar 30 dólar agora Bora! Mano, esse pote ficou bem abaixo do normal Tava, tipo, rolando uns potes de 300 dólar Agora abaixo pra 100 Esse tá girando com 70 Eu tenho a maior parte da chance Eu coloquei 30 dólares Tenho 41% de chance Tudo indica que é do salão, né? Puta, ziquei Certeza Certeza que eu ziquei Ah, não Ziquei O cara colocou 11 dólares E levou 73 Já vou meter aqui logo Mais 32 dólar Bora, bora, bora Ó, potezinho de 120 dólar Agora salão com 28% de chance Esse tobeck entrou um pouco maior Ah, nem apare... É o quê? Nossa, eu achei que ia dar pro cara com 3% Ah, mano, o cara colocou 16 dólares E levou 117 De novo o salão perdeu, véi Mano, agora tem que dar salão Pelo amor de Deus Mano, o maluco entrou com 83 dólares Salão tem 18% de chance Meu Deus O cara com 5% ganhou Meu Deus O cara colocou 10 dólares E levou 180, mano E eu só tô perdendo Vamos ver se agora dá salão Pelo amor de Deus Mano, nesse pote agora Eu vou fazer uma estratégia um pouco diferente Eu vou deixar no finalzinho Na hora que faltar 12 segundos Eu vou colocar mais 34 dólares Pra ficar com, tipo, a maior porcentagem De todas disparado na frente Vamos ver se vai dar bom Bora, 118 dólares Coloquei mais 30 Então foi pra 153 Salão tem 45% de chance De levar esses 153 dólares E voltar pro jogo, mano É do salão Ninguém tira Se ninguém tira É do salão, é o carecão É isso, é isso, papito Voltamos pra 252 dólares A gente colocou 300 Então a gente ainda tá no prejuízo 48 dólares, mais ou menos Vou entrar com 40 dólares Bora Eita, o maluco entrou O cara está Meu Deus Esse pote vai ficar gigante Velho, já tá em 170 dólares 211 agora com a minha aposta Mano, eu vou fazer aquela estratégia de novo Só que agora eu vou colocar 30 dólares Pra finalizar, velho O cara colocou mais 102 dólares 300 doll o pote, irmão Entrei com mais 30 pra fechar 350 doll Ai, meu Deus Quase 2 mil reais, velho Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí É isso, é isso, é isso, é isso, clã 350 doll 350 doll É do salão, papito É do salão De novo eu ganhei com os tickets da última entrada Da última entrada eu ganhei 320 chegou porque tem a taxinha do site Estamos com 506 dólares Eu coloquei 300 Já tenho 500 Ai, salão, como é que você vai tirar esse dinheiro? Mano, eu posso muito bem vir aqui no Ifdraw E tirar em Bitcoin Com 20% de taxa Ou seja, 20% de 500 Eu poderia tirar 400 dólares em dinheiro real Ou retirar em skin Uma skin aqui de 500 e poucos dólares Sei lá, uma Paracord dessa Uma Hidroponic dessa Mas, mano Eita Mais um pote gigantão Vou entrar com mais 40 doll, velho Não entrei pra pegar os últimos tickets agora Deixei desse jeito Vamos, bora Salão, 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 salão Nossa, nem perto Quem ganhou foi o cara que colocou 100 dólares Ele colocou 100 e levou 290 Mano, acho que eu vou mandar 64 dólares no começo aqui Pra estartar como? Boladão, velho Mesmo depois dessa aposta Eu ainda tô com 400 Ou seja, 100 dólares em cima do que eu depositei Ainda tamo tranquilo Ainda tamo com uma gordurinha pra queimar aí Ó, o Tobeck entrou também Com 60 dólares Por ser aí pra dar salão, né, velho Entrou um cara com 50 dólares agora pra fechar o pote O pote foi pra 208 Mano, 208 doll Já, porra 31% do salão Não 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 O Tobeck ganhou com um ticket 14 mil O meu ia até o 9 mil Ele ganhou no meio dos tickets dele Tranquilo ainda Tá tranquilo, tá tranquilo Vamos na calmaria, velho Vamos acalmar Caramba, velho O cara já abriu o pote praticamente Com 120 doll O outro já colocou 50 Mano, eu vou fechar esse pote grandão, velho Minha aposta total vai ser de 106 dólares Eu vou ficar aqui entre as maiores porcentagens 31% de chance Os últimos tickets são meus E os primeiros tickets são meus também Porque eu abri e fechei o pote É meu É meu É meu Ninguém tira Ninguém tira Uh É isso, clã Ganhei com o ticket 27 mil Nossa, os últimos de novo, mano Todas as vezes que eu ganhei Foi fazendo essa estratégia de fechar o pote, né, velho Velho, tamo com 608 dólares Ai, velho Eu vou fazer uma apostinha aqui Só, tipo assim, 25 dólares Só pra ver o que que acontece, tá ligado? Só pra ver o que acontece 277 dólares Eu tenho 10% de chance de vitória Nem aparecia A batalha ficou entre esse Tobeck e esse outro Dois com a mesma porcentagem, praticamente Vou entrar com 40 doll aí Vou fazer a última vez essa estratégia, galera Eu vou abrir o pote E eu vou fechar o pote Mano, esse pote tá grandão 300 doll O cara entrou com 176 dólares Mano, eu vou tentar dar uma snipada um pouquinho maior, tá ligado? Vou colocar mais 60 doll em cima Na hora que tiver em 12 Entrei Vai ser batalha aqui entre esses três, acredito eu, velho Eu, Tobeck e esse outro mano Só que esse outro mano ainda tem 44% Eu tenho 27, velho Nossa Do lado, velho Foi o ticket 20 mil E o meu ticket acabava em 4, velho Foi esse ticket daqui Não sei nem por que que a minha foto que tava do lado Mega ballot Tamo com 470 Dá pra abrir esse pote com 70 doll E ver o que que dá, tá ligado? Mesmo nessa aposta eu ainda tô 100 dólares acima do meu profit Eu gosto de coisas com alto risco Se você já tivesse ganhado o dobro do que você depositou Mete o pé, irmão Mete o pé, pelo amor de Deus Nem pensa duas vezes Mete o pé E esse pote aqui tá gigantão de novo, velho 275 doll em 26% Velho, com 12 segundos eu vou meter mais 100 doll nesse pote, velho Agora Eu vou ficar com uma porcentagem maior que a dele E fé, mano 46% pro salão levar 377 dólares Mamei Passou Nossa, velho God, 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 God Tamo com 677 dólares, irmão Vou fazer uma última apostinha aqui Uma última apostinha Coloquei 35 doll E vou tirar esses 640, velho Que já tá ótimo de bom 642 dólares Dá aproximadamente 3.626 reais, irmão Eu depositei 1.700 Dobrei mais um pouco o meu dinheiro Vou confirmar a venda dessas skins que tão no meu inventário do site Vou vir aqui em Withdrawal Vou pegar uma skinzinha Mas antes, vamos ver o andamento desse pote Que eu tô achando que vai ficar maior que isso, viu Se for só eu e ele, eu vou ripar ele, irmão Velho, eu tô achando que vai ser só eu e ele mesmo O cara lançou 235 doll pra tentar tirar 35 doll meu, velho Nossa, violadinho, velho Tá bom, velho, saímos com 642 dólares Velho, sendo bem sincero, eu tô um pouco indeciso do que que eu pego Mas eu acho que eu vou seguir o meu instinto E vou pegar essa Handwrapped Scouting Velho, esse item na Steam vale 4.414 reais É muito mais do que a gente tá retirando do site, se você for pensar E na Beatskins, em dinheiro real, tá sendo vendida por 4.800 Velho, essa skin vale muito mais do que o site tá, entre aspas, pedindo Porque isso aqui, na real, é alguém que tá depositando no site por esse valor Eu tô retirando do site por esse valor Eita, chegou, irmão Tá aqui, pouco usado, o cara mandou mesmo Chegou, chegou, chegou Tá aqui, ó, aceitar a troca Inventário Tá aqui, ó, a luvinha nova Caralho, irmão, 4.400 é isso mesmo God! Não é um float muito bom, mas God! Aqui está a luvinha, float 0.14 Velho, é uma luva muito insana, de linda Gostei demais, velho Demo muita sorte hoje Então, meus manos, se você gostou desse vídeo Já arrebenta aquele like Se inscreve no canal E se você assistiu até o final do vídeo, velho Eu vou tá lançando dois cupons De 50 dólares aí nos comentários Lá no CSGO Fest Então, pra você conseguir ganhar Um desses cupons de 50 dólares do CSGO Fest É muito fácil É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar alguma coisa muito legal, tá ligado? Falar, pô, esse vídeo é muito foda Porra, pirei, gostei demais E deixar o seu arroba do Instagram do lado Ou então, se você não quiser deixar o seu arroba do Instagram do lado Caso você vença Eu vou solicitar no seu comentário O seu arroba do Instagram Aí você me manda, fechou? Então, meus lindos Esse presentão é só pra quem assistiu até o final, velho Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E comenta alguma coisa bem legal, fechou? Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau! 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 Tchau!